Brasil, não siga o exemplo do Rio! Brasil, não siga o exemplo do Rio! Nossas crianças, nossas decisões! Nossas crianças, nossas decisões! O nosso objetivo como Topless é mostrar, principalmente com cafetões, pessoas da indústria do sexo, que eles não estão controlando a nossa nudez. Nós estamos controlando a nossa nudez! Qual o resultado desse tipo de protesto que vocês fizeram hoje? Eu acho que, no mínimo, acorda um pouco a população para a necessidade de a gente se manifestar, para pedir melhores condições de saúde, para pedir mais direitos humanos da mulher. A gente aqui está falando, sabe, de mafiosos! Mafiosos! Entendeu? Carla foi minha ex-mulher, eu não preciso nem ficar falando, todo mundo já sabe que abortista ela é. E abortou um filho meu! Abortou um filho meu! Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Essa é a Carla Zambelli, antes de ser Carla Zambelli, antes da extrema-direita tomar conta do discurso, antes dela ser a maior bajuladora do Bolsonaro da história. Ela era uma feminista. E aí você vê ela atuando e tudo mais, essa questão toda das polêmicas sobre aborto. As polêmicas são grandes em relação à Carla Zambelli. A gente tem um outro momento também, existe um outro momento da Carla Zambelli, antes dela ser Carla Zambelli, que é quando ela achava que as lojas Havan eram da filha da Dilma Rousseff. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiana, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Havan, a loja, né? Como uma estátua da liberdade do lado. Porque tem que chamar a gente de idiota, né? Estátua da liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Você vê, né? É uma piadista. Essa mulher é uma piadista, né? Só que agora, o momento é outro. Ela, de fato, teve uma eleição muito expressiva em 2022. Ela se transforma, talvez, no principal nome do bolsonarismo no Brasil. E, pelo menos de uma semana pra cá, ela tem acirrado o quebra-pau diretamente com o Bolsonaro, quando o próprio Bolsonaro acusa a Carla Zambelli de traição. Aí, a coisa fica muito complicada. A gente vai tratar sobre esse assunto. A gente vai trazer algumas questões aqui pra você importantes. Só que antes, nós temos um recado do nosso patrocinador. E trazer um alerta pra você que vem dos próprios inscritos aqui do canal. Clayson, avisa que há risco. E eu tenho que avisar você. Existe um risco. Preste muita atenção porque você pode perder dinheiro. Existe risco, tá? E isso é importante. Esse alerta é um alerta que me foi pedido aqui pelos próprios inscritos do canal e eles têm absolutamente razão nesse detalhe. Existe um risco. Então, preste atenção. Mas a gente precisa colocar os patrocinadores aqui porque nós precisamos de sobreviver. Esse mês, mês de fevereiro, foi um dos piores meses desses últimos meses aqui no canal. Então, os patrocinadores salvaram o nosso mês. Essa é a verdade. Vamos ao recado e eu volto trazendo várias informações sobre o que está acontecendo agora com a Carla Zambelli. Tem um registro que eu considero muito engraçado até, muito curioso, porque lá no começo do Bitcoin, homens compraram duas pizzas, duas pizzas por 10 mil bitcoins. Se eles tivessem economizado, eles estariam hoje com 200 milhões. Dava para comprar, sei lá, 200 lojas, pelo menos, enormes, né? 200 pizzarias ou mais. Mas eles compraram duas pizzas com 10 mil bitcoins. A verdade é que isso aconteceu em 2010, onde as pessoas não acreditavam em criptomoeda. E o que a gente vai fazer hoje aqui é mostrar para você algumas vantagens de você não precisar comprar Bitcoin, mas você ganhar dinheiro com Bitcoin. Mas não é só Bitcoin. São vários tipos de aplicação. Eu vou mostrar aqui para você o IQ Option. Essa daqui é a página. Ela é super amigável, é simples, tá? E a gente vai tentar adivinhar aqui se o Bitcoin vai subir ou cair. Mas você pode escolher aqui, tem Forex, tem ações de várias empresas, fundos. A gente vai aqui em cripto, a gente vai investir em Bitcoin vezes 100, que é uma das mais disputadas aqui na IQ Option. E aqui para você depositar é simples. Você vai clicar aqui, por exemplo, se você for depositar em Pix direto, você também recebe direto. Mas olha quanta forma que você tem de depositar o dinheiro. A gente vai depositar aqui 10 reais, e depois é só preencher aqui o CPF. Está tudo ok. Está feito o depósito. Eu estou aqui na página do Bitcoin. Como você pode ver, tem um comportamento aqui de altas e baixas. Aqui, vender 40%, comprar 60%. Então também tem uma indicação do que está acontecendo agora. Virando aqui a bolinha do mouse, eu tenho o que está acontecendo nesse exato instante. Quando eu clico em comprar, tem essa linha verde que aponta o momento em que eu vou ganhar a partir dali. Vou comprar agora. Acabei de comprar. Acelerei o vídeo aqui um pouco, e agora eu vou encerrar para você encerrar essa operação. E você vai ver que eu já imediatamente tive um ganho aqui de 10 dólares. Apenas alguns minutos depois, nem dois ou três minutos depois, eu já tive esse ganho. E esse ganho já vai direto para a minha conta. Para você entender como é que funciona essa ferramenta, clica no primeiro link da descrição e no primeiro link do comentário. Faça isso. Quando você vai clicar nesse link, você vai ajudar o canal, vai ajudar para que o próprio patrocinador entenda que vale a pena investir no nosso trabalho. Então é só clicar no link, você não precisa gastar dinheiro algum. Eu não ganho com o que você for investir lá, eu ganho na divulgação. Então, clicando no link, você está ajudando o nosso trabalho. É o primeiro link da descrição e o primeiro link do comentário. Reafirmando aqui para você, pelo respeito que eu tenho a você, existe risco, tá? Preste bem atenção. Existe um risco. Isso é muito importante. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com você que acompanha o nosso trabalho. A questão da Carla Zambelli, ela se dá no momento em que a própria Joyce Hasselman tem um embate com ela. Toda vez que a gente for falar da Carla Zambelli e de mulheres da direita, a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha do esquerdo ou macho. Ou seja, no intuito de tentar, de alguma forma, fazer uma crítica, a gente entra na armadilha da misoginia. Acaba sendo misógino. Então tem que tomar cuidado, não é porque ela é de direita ou porque ela é bolsonarista que está certo, ok, vamos ser misóginos. Não é assim. Mas essa questão toda do apelido dela, de espanhola e de coisas assim, se dá por uma fala da própria Joyce Hasselman dentro do plenário, na verdade, dentro do Congresso. São o dossiê que a deputada afirma que eu entrei o presidente da república. Essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. Quem perguntou, textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Ele me perguntou. É a Joyce Hasselman que falou, certo? Nesse embate entre essas duas aí. Foi a Joyce Hasselman. Estou colocando aqui porque isso foi público, logicamente. Isso está nos anais lá do Congresso. Então, estou colocando aqui para você entender. O que tem acontecido nesses últimos dias? A Carla Zambelli, ela tem tido embates pesados. Em um deles, por exemplo, o Eduardo Paes. Olha essa postagem. A Carla Zambelli tem a iniciativa de atacar o Eduardo Paes e ele responde. Fake news com fotos antigas, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigar de todas as formas pela turma do seu padrinho, que é o Moro, que já te abandonou também e estou aqui pronto para terminar de mandar vocês para o lixo da história. Quando desculpa, quando o Eduardo Paes falou essa palavra em relação a Zambelli, pistoleira, isso daí, meu amigo e minha amiga, isso daí tomou as redes de uma tal forma e agora, ao que tudo indica, informação de agora, aquela Zambelli está processando inclusive o Casa Grande por ter chamado ela de pistoleira. mas assim, pistoleira no sentido de usar uma pistola para sair correndo atrás das pessoas nas ruas. Você acha que o Casa... Coloca aqui no comentário, você acha que o Casa Grande mentiu? Você acha que ele inventou alguma coisa? E essa palavra veio em função dessa postagem do Eduardo Paes. Há cerca de três, quatro dias atrás, a Cara Zambelli já teve que se explicar por conta dessa acusação que saiu do próprio Bolsonaro de traição. Bolsonaro diz a ela que ela traiu não só o Bolsonaro como a direita e tudo mais e a consequência disso foi direta. A Cara Zambelli de imediato perdeu quase 200 mil inscritos. Pessoal, ó, não, não vou ficar aqui. Tem disso. A extrema-direita não pode brincar com a extrema-direita. A gente colocou a Joyce Hasselman aqui agora há pouco que a Joyce Hasselman é um exemplo. Ela foi, ela teve as redes sociais dela destruídas, né? Ela foi destruída nas redes sociais. Todo mundo se desinscreveu, deixou de ser seguidora e tudo mais. E a Cara Zambelli é a mesma coisa. Aí ela saiu correndo para se defender do motivo dela ter se, digamos, acovardado, vamos colocar entre aspas, em relação ao STF. Então, por exemplo, em relação ao STF, o que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando três meses. Liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que eu diria com o Alexandre de Moraes? Que eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Mas eu diria que agora não é o momento da gente brigar com o STF. Nossa, Carla, mas você falando que não vai brigar com o STF? Oras, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, que não são, acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinha? Vai ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai. sinto muito, mas não vai. Então, o que eu disse é que não é hora da gente brigar com o STF, é hora da gente mirar no PT. Então, ele disse que eu peço trégua ao STF. Não, não é que eu peço trégua ao STF. Eu estou dando trégua ao STF. não é que eu peço trégua, é que eu é que estou dando trégua. A malandragem, é uma malandragem. Ela tem que se explicar, inclusive, pelo fato de ela ter dito que recebeu aquela minuta golpista no seu gabinete. Ela disse que não sabe a autoria, mas que ela recebeu lá no gabinete dela. Aliás, o gabinete dela, ele tem uma série de fotos dos presidentes da ditadura militar. Todos os ditadores estão lá na parede do gabinete dela. Ela é uma pessoa que idolatra essa ditadura militar. E ela é uma pessoa que esteve diretamente envolvida com essas ações golpistas. Então, ela sabe que a casa dela está caindo. Ela sabe que ela pode ser presa, que ela pode perder o mandato. Ela sabe que ela pode ter problema com a justiça eleitoral. Ela pode ter uma série de reveses aí. E ela, assim como a maioria desses malucos aí da extrema direita, ela está sozinha. E ela não vai ter uma sustentação. É por isso que você vê gente como Gabriel Monteiro rodando, Mamãe Falei rodando, Daniel Silveira, esses caras, eles acham que lá no Congresso vai ser a mesma coisa do que nas redes sociais, que eles vão ser bajulados eternamente e as coisas não são assim. O Bolsonaro já tinha mostrado que não gosta da Carla Zambelli. Inclusive, houve uma ocasião em que ele manda ela calar a boca. Ele está ganhando para síndico agora. Ele aumentou esse semestre. Ele aumentou esse semestre de tudo. Menos do Hipogrosso. Bolsonaro atribui a Zambelli a perda da eleição, imagine, como se o governo dele fosse a maior maravilha do mundo. E hoje, a informação de hoje, existe agora, no radar, uma declaração, o Bolsonaro vai, de fato, declarar publicamente essa traição e, de certa forma, promover um rompimento do bolsonarismo com a Carla Zambelli. Ela vai tentar dar a volta nessa situação como um todo, se manter protegida para não ser presa, para não ser caçada, mas a gente sabe que no momento em que ela pensar na possibilidade, como ela falou tempos atrás que o Bolsonaro iria ser preso, quando ela pensar na possibilidade de trair o Bolsonaro, acabou vida política, acabou tudo, acabou mandato, acabou sonhos políticos, acabou tudo. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito. Você realmente acha que o Bolsonaro vai fazer isso? Está sendo dito hoje? Que ele vai romper oficialmente? Ou você acha que ele vai cozinhar o galo, como se diz em Minas Gerais? Coloque seu comentário aqui. Só que antes de ir, eu quero trazer para você o resultado da pesquisa IPESP. Acabou de sair, está no forno agora. 51% dos brasileiros aprovam o governo Lula. Isso nunca aconteceu em nenhum momento do governo Bolsonaro. Então, 51% aprovam, 36% desaprovam. Também existe a avaliação do governo Lula. Ótimo ou bom, 40%, regular, 27%, ruim ou péssimo, 28%. Não sabem 5%. No caso da aprovação do governo, não sabem 13%. Então, os números estão favoráveis, estão bem favoráveis, como nunca tiveram em nenhum momento os números, esses mesmos números chegaram nesse patamar no governo Bolsonaro. Quando a gente está no momento de polarização, pode ser uma boa notícia. Peço para você que chegue até o final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, você pode nos ajudar com o valor que você puder, se você quiser, você pode nos ajudar com o Pix e você também pode ser membro do nosso Apoia-se. A gente agradece muito as pessoas que ajudam, obrigado também aos patrocinadores aqui que dão essa força para a gente, não é sempre, mas quando acontece a gente tem que comemorar porque olha, esse mês de fevereiro foi fácil não. até já agradeço aqui a você que acompanhou o mês com a gente e bom março, bom mês de março para todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau.